Abertura 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 Riva, first of all, what are you doing today's event? That I'm really, really happy and really, really honoured that I came to this event and you know this is like a very, you know every time I go to events or award functions I'm always very grateful and very happy. So yeah, I'm very grateful and really happy to be here right now. bem, o que vai? essa é a gente então, meu look foi fechado por mim em um dia, eu fui fechado por mim ele também foi feito então, eu fui fechado com coisas e eu falei pra fazer isso e eu falei pra fazer isso e isso foi fechado por mim e o meu amor é o meu amor foi a escolha, o meu amor É styled e designado por mim. Obrigado. 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 Muito bom, muito caro, muito caro, então eu estou olhando para isso. Você está esperando um avião para isso? Eu estou esperando um avião, espero que eu venha, e isso vai ser muito bom se eu venha. Eu acredito que é o mais promissor, um artista. É uma música, galera, agora está chegando. É uma música, é uma música, é uma música, é uma música. É uma música, é uma música, é uma música, é uma música. É uma música, 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 é uma música O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, não se faça. Não se faça. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? É um bom award e muito divertido. Eu estou olhando para o dia e o dia. Eu estou olhando para o dia e o dia. E você está fazendo uma verdadeira? Você está fazendo uma empresa ao dia? E as pessoas, você está fazendo um bom trabalho? O que você está fazendo? É um grande! Eu sou um grande a brand, e uma empresa que você está fazendo uma empresa. É um quanto você gosta muito. Então, o que você está fazendo? Você melhor não. Você pode ter desenvolvido a essa empresa. Você está fazendo uma empresa com vocês. Os grandes. Eu acho que você está fazendo um bom trabalho. Obrigado por assistir. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.